Fala galera, beleza? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pilhas. Vamos montar uma pilha no laboratório? Vamos lá? Vem comigo! Oi gente, hoje a gente vai aprender aqui no laboratório a fazer uma pilha eletroquímica, ou seja, gerar corrente elétrica a partir de uma reação química. Vamos ver como que isso pode ser feito? O que a gente tem de material aqui? Aqui, dois beckers. Nesse becker aqui azul eu tenho uma solução de sulfato de cobre. Nesse outro becker eu tenho uma solução de sulfato de zinco. Ok, eu tenho aqui um suporte onde eu vou colocar duas barras de metal. Onde tem a solução de sulfato de cobre, eu vou colocar a barra de cobre, ou metal cobre. E vou aqui, ó, encaixar nesse suporte. Onde tem a solução de sulfato de zinco, eu vou colocar a barra de zinco, o metal zinco. E vou encaixar aqui no suporte. Beleza? Olha só, aqui é um tubo em U, onde ele vai fazer o papel de uma ponte salina. A gente vai aprender na teoria o que significa a ponte salina. Mas aqui, então, eu vou preencher com a solução de cloreto de potássio. Olha só, então, preenchi aqui, tem que preencher bem essa solução. E vou colocar um algodão pra que isso daqui só entre em contato. Porque se eu simplesmente virar esse tubo em U, ele vai derramar nas duas soluções, certo? Então, eu vou colocar o algodão pra que haja apenas um contato entre essa solução e as soluções que estão aqui nesses backers. E vou fazer o que? Vou unir com essa ponte salina. Por isso que ela é chamada de ponte salina. Que ela é que vai permitir o contato entre as duas soluções. Após colocar essa ponte salina, eu vou fazer o que? Eu vou colocar um jacaré desse ligando aqui em cada metal. Pra quê? Pra facilitar a ligação aqui do meu multímetro. Isso mesmo, eu vou provar pra você que tá passando corrente elétrica aqui, ok? Então, eu vou ligar o multímetro em cada uma dessas pontinhas. Pra facilitar, pra que eu consiga mostrar pra vocês, ok? Olha lá, já tá fazendo a medição. Vou mostrar pra vocês, vamos ver? Bom, gente, então vamos entender aqui o que que tá acontecendo nessa pilha, né? Quais são as reações que ocorrem aqui? Se você observar, essa solução aqui azulzinha é uma solução de sulfato de cobre. Ou seja, eu vou ter íons cobre 2+, e íons sulfato 2-. Muito bem, nesse becker eu já vou ter uma solução de sulfato de zinco. Ou seja, eu vou ter aqui íons zinco 2+, né? E o íon SO4 2-. Ok. Além disso, o que que eu tenho nessa pilha aqui, ó? A placa de cobre metálico e aqui nesse jacaré a placa de zinco metálico. Além disso, eu ainda tenho aqui, ó, a ponte salina. Essa ponte salina é uma solução, né? Um tubo em U, onde contém, como a gente viu no vídeo, uma solução de cloreto de potássio. Ou seja, eu vou ter íons K mais e Cl menos. E aqui, gente, eu tenho um multímetro onde ele tá fazendo uma medição. Essa medição aqui é feita em volt, ok? E aqui, tá então me dando uma diferença de potencial aqui de 1,05 volt pra essa pilha. A gente vai entender mais pra frente se isso é coerente ou não. Muito bem. E quais são as reações que ocorrem pra que eu tenha uma diferença de potencial? Ou seja, pra que eu tenha uma passagem de corrente elétrica, significa que eu tenho que ter movimentação de elétrons. E como que ocorre essa movimentação de elétrons? Se você for em alguma tabela de potencial padrão de redução, a gente vai discutir ainda sobre esse tipo de tabela. A gente vai descobrir que o cobre, ele possui um potencial de redução maior do que o zinco. Se ele possui um potencial de redução maior do que o zinco, é ele que vai reduzir. E pra ele reduzir, significa que ele vai ganhar elétrons. Então, quais são as possibilidades de reação que a gente pode ter nesse caso? As possíveis reações que a gente pode ter, então, pra esse caso é Eu tenho cobre 2+, ganhando 2 elétrons, certo? E virando cobre 0. Ou eu posso ter o cobre 0 se transformando em cobre 2+, e perdendo 2 elétrons. Essas são as possibilidades de reação aqui. Como, como a gente acabou de falar, o cobre, ele possui um potencial de redução maior do que o zinco, então, a reação que vai ocorrer aqui, ó, é a de redução. Ou seja, o cobre 2+, aqui, vai ganhar 2 elétrons e vai se transformar em cobre 0. Se ele tem maior potencial de redução e ele vai reduzir, significa que o zinco vai oxidar. Então, no caso do zinco, o zinco vai sair de zinco zero, ou seja, zinco metálico, e vai se transformar em zinco 2+, mais 2 elétrons. Ele vai perder elétrons. Então, olha só, nesse caso, esse metal zinco aqui, essa plaquinha de metal que tá aqui, ela vai começar a se transformar em íons. Então, aqui, a concentração de íons 2+, vai aumentar. Em compensação, esse metal vai começar a deixar de existir e vai se transformar em zinco 2+. Já desse lado, o cobre na forma de íons que está aqui na solução vai começar a se transformar em cobre metálico. Ou seja, essa plaquinha aqui, ó, de cobre, ela vai começar a aumentar a sua massa. No início dessa pilha, eu vou ter uma determinada massa. Se eu deixar aqui por uma hora, duas horas, a massa dessa placa de cobre vai aumentar. Em compensação, a massa dessa placa de zinco, que está do lado de cá, ela vai diminuir. Bom, gente, é assim que se monta uma pilha de Daniel. E eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Mas se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, é só colocar aí nos comentários, que com certeza eu vou ler e responder, tá? E se vocês quiserem saber das novidades do nosso canal, é só seguir no Instagram, que é E se vocês quiserem também, pode curtir a nossa página lá no Facebook, que é E se gostaram, gente, dá um like, se inscrevam no canal, pra vocês acompanharem os nossos próximos vídeos. Beleza? Fui! Fui!